A LINGUAGEM COSMICA CAPÍTULO I DAS VOZES A manifestação em todos os seus aspectos é um disco a reproduzir a voz. Essa voz é o pensamento do homem. Não há lugar nenhum no mundo deserto, floresta, montanha, casa, cidade ou metrópole em que não haja uma voz fazendo-se constantemente ouvir. A voz uma vez ali gravada, continuará a ser ouvida. Sem dúvida essas vozes possuem um limite, podem persistir por milhares de anos, podem durar vários meses, alguns dias, algumas horas ou alguns momentos. Tudo que é criado intencionalmente ou não, tem vida, nascimento e morte. Em verdade, tudo tem começo e fim. Podemos notar esse fato se sentirmos a atmosfera de diversos lugares. Quando nos sentamos nas rochas ou em qualquer outro lugar nas montanhas, muitas vezes sentimos vibrações deixadas por alguém que ali esteve sentado. Ao sentarmos num lugarermo da floresta, podemos sentir a história do lugar. Talvez ali tenha existido uma cidade, uma casa, morasse gente e agora é um lugarermo. Começamos a sentir toda a história do lugar, que passa a se comunicar conosco. Cada cidade tem uma voz particular, ou por outra, a voz nos fala de quem morou na cidade, como vivia o povo e o seu estilo de vida. A voz referi-se ao grau de evolução dos moradores, narra seus feitos, fala do resultado do seu comportamento. As pessoas percebem as vibrações das casas mal-assombradas unicamente devido à sua atmosfera agitada e tensa. Essas vibrações muitas vezes são sentidas distintamente. Não há cidade ou lugar algum que não tenha adquirido sua própria voz. Estamos nos referindo à voz que ficou gravada num determinado lugar, de tal forma que se transformou num disco no qual foi gravado o que lhe foi transmitido, consciente ou inconscientemente. Há uma voz que predomina onde muitas pessoas viveram, mais distinta que as outras vozes. Do mesmo modo que podemos sentir o que um compositor quer transmitir através da música que compôs, tocada por diversos instrumentos, as diferentes vozes emitidas em conjunto também produzem um efeito. Esse efeito, para quem pode ouvir as vozes em conjunto, assemelhar-se ao som de uma sinfonia. Quando ouvimos essa voz numa cidade, numa nova metrópole, passamos a ter um pensamento coletivo especial. É uma espécie de voz do passado e voz do presente, a voz de todos numa só voz, que produz um efeito peculiar, muito especial. Nessa voz está toda a tradição. Quem pode ouvir claramente essa voz, sente como se a cidade estivesse contando seu passado e seu presente. Em certos lugares remotos, às vezes, as vozes ficam sepultadas e há uma espécie de tom harmônico, mais delicado e suave. As vozes se extinguirão, mas as vibrações permaneceram, transformando-se em atmosfera. Se tal lugar tiver sido um deserto, a voz ainda se torna mais audível, porque está na sua atmosfera natural, mais inspiradora, mais elevada. Se por esse deserto passaram viajantes, suas vozes chegarão até nós. Ouvimos muito melhor do que em geral percebemos e sentimos a voz nas metrópoles ou cidades, pois, em contato com a natureza, a voz perde seu artificialismo e se une a ela. O homem perto da natureza sente-se predisposto à bondade, fazendo de sua vida uma espécie de sonho, um romance, uma peça lírica. Até seu pensamento, como pensamento humano, começa a cantar em contato com a natureza. Quando Abraão voltou do Egito, depois da iniciação nos Mistérios da Vida, dirigiu-se à Meca. Colocou ali uma pedra em memória da iniciação que acabara de receber na antiga escola esotérica do Egito. A voz que ficou gravada na pedra, emitida pela alma cantante de Abraão, continua a vibrar até hoje e é audível para aqueles que a podem ouvir. Desde aquela época, profetas e videntes fazem peregrinações para ver essa pedra chamada Caba. A voz continua a ser ouvida, ainda está viva. Um lugar como Meca, um deserto, sem coisa alguma de interesse, onde a terra não é fértil nem o povo muito evoluído, onde não existe nenhum tipo de negócio ou indústria florescente, nenhuma escola científica ou artística constitui enorme atração para milhões de pessoas, levadas somente pelo espírito de peregrinação. Qual o motivo da peregrinação e o que é a pedra? É a voz que ficou gravada naquele lugar, numa pedra, pedra que foi colocada para falar e que fala realmente àqueles que têm os ouvidos abertos. O pensamento do homem evoluído tem um poder maior do que o conteúdo do pensamento, porque o homem é a vida do pensamento e o pensamento é o invólucro que cobre essa vida. Talvez Abraão não pudesse gravar a impressão daquele momento numa outra pedra, a primeira impressão depois de sua iniciação. Talvez naquele momento a impressão estivesse mais intensa que em qualquer outra ocasião de sua vida, antes ou depois da iniciação. Disse Abraão, coloco aqui esta pedra em memória da iniciação, de Deus, que deve ser compreendido como o único Deus. Que esta pedra permaneça neste lugar eternamente, como um templo. Abraão não era rico e, portanto, não podia construir um templo senão com aquela única pedra. E esse templo tem sobrevivido à passagem dos tempos, muito mais que outros construídos com materiais dispendiosos. Este é apenas um exemplo. Existem inúmeros outros, se quisermos procurá-los. Citemos a atmosfera de Banares e as vibrações de Admer, na Índia. Em Admer viveu, meditou e morreu com a Jamoino de Estia e lá está o túmulo do santo. Há uma constante vibração no ar, tão forte que se um meditativo ali sentar-se desejará ficar para sempre. O túmulo foi construído onde viveu o santo e hoje está situado no centro da cidade, mas apesar disso ainda se sente uma atmosfera de campo, pois era aquele o lugar onde o santo se sentava e meditava sobre o Salté Sarmad, ou a Sinfonia Cósmica. A música cósmica que Xist continuamente ouvia impregnou aquele lugar. O pensamento das pessoas que até hoje visitam o túmulo de Xist não contribuiu para manter a atmosfera do lugar, o pensamento delas é que foi adicionado à atmosfera local, como acontece com os instrumentos, havendo uma flauta, o som do clarinete, da trombeta ou do trombone é adicionado ao som da flauta, contribuindo para o volume do som, mas há sempre um instrumento que se destaca, que toca a primeira parte. É a voz principal que se ergue como um sopro. As outras vozes, atraídas pela voz principal, criam ao redor da voz principal uma forma, mas o sopro permanece como vida. A forma pode ser composta ou decomposta, mas o sopro permanece como vida. Aconteceu um fato maravilhoso durante a existência do Quajah de Admer Mói no Dnchist. Veio de Bagdá, para visitar o santo, um grande mestre, o Quajah Abdul Kadir Jilani, uma alma muito elevada. O encontro desses dois grandes homens em Admer foi notável. O visitante era muito rigoroso em suas práticas religiosas. Seu povo não usava música nas suas meditações. Como era natural e a fim de respeitar a doutrina do visitante, o Quajah de Admer, Xist, teve que se sacrificar e deu instruções para abolir a música na meditação que seria feita com o outro Quajah. Quando chegou o momento em que a música deveria ser tocada, a sinfonia começou a ser tocada. Todos escutaram-na. O Quajah Abdul Kadir Jilani notou que a música estava sendo ouvida sem ser tacada. Disse ao santo, mesmo que a religião proíba a música, a proibição é para os outros, não para a voz. O lugar onde alguém costuma sentar-se e meditar sobre qualquer assunto, capta seu pensamento e registra o que foi falado, de forma que nenhum homem pode esconder seu pensamento ou sentimento, que ficam registrados até mesmo no lugar em que estava enquanto pensava. As pessoas sensíveis captam quando se sentam naquele lugar. Algumas vezes o efeito é inteiramente contrário. É quando alguém senta-se num lugar determinado e no momento que se senta, sente ou capta um pensamento que lhe é totalmente estranho, um sentimento que não lhe pertence. No lugar em que se sentou existia aquele pensamento, aquele sentimento, a vibrar. Assim, como um acento pode conservar as vibrações do pensamento por muito mais tempo que a vida da pessoa que pensou ou falou, também fica uma influência no lugar em que nos sentamos, em que moramos, onde pensamos e sentimos, onde tivemos alegrias e onde tivemos tristezas e isso continua por tempo incomparavelmente mais longo que a vida de quem falou ou pensou. Os antigos construíam o túmulo dos que morriam onde sempre se sentavam, onde deixaram sua atmosfera, onde tinham vivido. O túmulo era um marco a indicar que ali se sentou morto. Na Índia, onde usam a cremação, é comum construírem um acento, como marco, no lugar onde a pessoa falecida deixou suas vibrações. Tal pessoa não está ali sepultada, seu corpo foi cremado, mas o marco é colocado em memória do morto. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.